Vamos lá, gente, eu quero ver, quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, anda, sem beleza. Eu quero ver, vamos lá, vamos lá, vai. Vai, Matt, eu quero ver você andando, eu quero ver você também, Jeremy. Vamos lá, consegue? Vamos lá, gente, vocês conseguem. Foram 10 jardas, agora eu quero mais. Vamos lá, 10 jardas, só 10 jardas. Vocês conseguem, vamos lá. Isso, 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 isso. Muito bem, pode parar. Isso. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Escrevi a cabeça. Ai, treinador, o Westfield está mais forte este ano? Mais do que a gente. Já está achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não, se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Que, quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só. Quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá. Você consegue. Vai. Consegue, sim. Isso aí. Mais um pouco. Mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Deu o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá. Tem que continuar. Não pode parar enquanto eu não fizer tudo. Vamos. Continue. Isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai. Não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai. Continua. Eu tô doendo. Não reclame. Dê tudo de si. Continue. Continue. É isso aí. É isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo pra encontrar mais força. Mas não desista, Brock. Você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está. Mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá. Você consegue. Vamos lá. Continue. Continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços estão queimando. Mas não desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. Tá doendo. Tá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha. Só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista. Cara, não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo a próximo passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para, não. Não para, não. Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só o coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei no 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock, você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente deste time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo. Então, faça o favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso contar com você? Pode. Treinador. O que é, Jeremy? Eu peso 68. Ouviu? São Diabo. O que é o conjador? Eu peso 28. Eu peso 59. Eu peso 29. A CIDADE NO BRASIL